Estimados amigos da Madeira e do Porto Santo, o Partido Trabalhista estive aqui no hospital do Dr. Nel Mendonça. Estivemos ao longo da manhã a visitar aqui as enfermarias e os doentes e a falar com os profissionais de enfermagem e com o pessoal da ação médica e com os familiares dos doentes. E há muitas queixas da parte daqui dos utentes. E uma das queixas mais gravosas e que nos causa bastante preocupação é as máquinas de fazer exames no hospital, nomeadamente as máquinas de ressonância magnética, só estão a trabalhar para os doentes que estão internados. Um doente, portanto, que tem um exame externo marcado, não pode ser atendido nas máquinas de ressonância magnética no hospital, não pode fazer exames. E aqui há um negócio montado por os tubarões do regime, do Albuquerque, da era Albuquerque, que eles estão tudo feitos com as clínicas privadas. De maneira que o Sr. Miguel Albuquerque apadrinha esta pouca vergonha, que é um negócio que se faz aqui encapotado, que são os nossos doentes externos, que precisam de um exame, portanto, de ressonância magnética, por exemplo, ou outros exames, aqui com as máquinas do hospital, é-lhes negado, portanto, esse direito. Aí, então, as máquinas só estão a funcionar para os doentes que estão acamados. Aí isso é uma situação muito grave, porque os doentes estão a reclamar. Na medida que a maior parte dos doentes externos são pessoas pobres, aí não têm dinheiro para ir à iniciativa privada, às clínicas privadas, fazerem esses exames e essas ressonâncias magnéticas. E aqui existem médicos feitos com o sistema, feitos com o Sr. Dr. Miguel Albuquerque. Eles o que é que fazem? Empurram os doentes externos para fazer os exames nas clínicas, nas clínicas privadas, na Medicam, atrás do mercado, em outras clínicas. E os doentes externos não têm dinheiro, a maioria deles são pessoas pobres, com reformas baixíssimas, ainda podem fazer face a essas despesas. De maneira que nós queremos um serviço de saúde decente aqui na nossa terra. Estes senhores do PPD, que incluem muitos médicos do sistema, estão feitos com as clínicas, querem defraudar os nossos doentes, prejudicar os doentes. Agora só têm as máquinas, só para aqueles doentes que estão internados. Os que ainda não estão internados, não têm direito a nada, meus amigos. Isto não se pode aceitar, isto é uma discriminação, por trás disto existe um negócio, aí os doentes merecem respeito. E tínhamos que correr com esse Sr. Secretário dos Assuntos Sociais, esse Sr. Jardim Ramos, é uma bingala do Sr. Miguel Albuquerque, São Aldrabão, se deve ser posto na rua quanto antes.